Nos termos do artigo 69 do Código Penal, diante do concurso material de crimes, deverá o réu Otávio Cardoso da Silva Neto cumprir a pena de 26 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, em presídio de segurança máxima deste Estado. Otávio Cardoso da Silva Neto foi condenado a 26 anos e 6 meses de reclusão pelo assassinato de Bárbara Regina Gomes da Silva, além de ocultação de cadáver. Muito emocionada, a mãe de Bárbara afirma que a justiça foi feita. Pouco de alívio, né? A gente esperava isso mesmo da justiça, apesar que a sentença foi para mim que nunca mais vou poder ver minha filha. Mas esse rapaz não podia estar solto para prejudicar outras famílias. O promotor Antônio Vilas Boas reforça a importância da participação da sociedade no julgamento de crimes como este, que apresenta requintes de crueldade. Ele matou a vítima porque a vítima se recusara a manter relações sexuais com ele e reconheceram também o corpo de jurados o meio cruel. O Conselho de Sentença reconheceu que ele asfixiou a vítima e a asfixia por si só está prevista no Código Penal de que é um meio cruel. Então, ouve-se a justiça, ainda que sete anos depois, e de parabéns à sociedade alagona.